Agora a gente vai num brinquedo, gente, muito radical. Olha isso! Olha que radical, Lulu! Animada? Ludino! Olha isso aqui, ó, pra subir e descer, subir e descer. Vamos descer, subir e baixo, subir e baixo. Agora vamos subir! Vamos subir! Agora pra cima, vai! Olha quem tá aqui! Vai, Lulu! Vai, Lulu! Vai, que amor, gente! Quer tirar uma foto? Vai, Lulu! Vai, Lulu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL